Música Outros objetivos do evento promovido pela Associação de Canoagem de Talcara foi de chamar a atenção para a preservação do Rio Paraíba do Sul que vem sendo ameaçado pelas indústrias instaladas no município de Volta Redonda. Conforme noticiou o jornal Serra News, o Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de 12 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro, está na iminência de uma catástrofe ambiental. A Associação Homens do Mar da Baía da Guanabara adverte para o risco de deslizamento de uma pilha gigante, sem contenção, de rejeito tipo areia com metais pesados, oriundos dos altos fornos da Companhia Siderúrgica Nacional. O subproduto da produção do aço usado na indústria é estocado a céu aberto no bairro Brasilândia. De acordo com especialistas, corre-se o mesmo risco do acidente de Samarco em Mariana, Minas Gerais. Segundo o parecer do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba, se houver um escorregamento da pilha de metais pesados, o leito do rio fechará. Conforme nota do Laboratório de Hidrologia da COP e UFRJ, no caso de desastre, o Rio Paraíba do Sul não teria água suficiente sequer para lavar o próprio leito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho